O sorriso estampado na cara mostrava a felicidade do público pelo retorno do boi Manaus tradicional nos trios elétricos. Esse ano, três músicos foram homenageados nos trios. Zezinho Corrêa, Arlindo Júnior e Klinger Araújo. E os artistas do boi de Parintim se revezavam na apresentação. Ora era do boi azul, ora era do boi vermelho. Nesta terceira e última noite, mais de 20 mil pessoas estiveram no sambódromo de Manaus. Uma festa que resgata as tradições deixadas pelos verdadeiros donos dessa terra. Nós podemos dizer que nós temos como inclusão como a aldeia da memória indígena é um dos atos do nosso prefeito na Praça Dom Pedro. Temos também a primeira feira indígena, a segunda feira indígena, o cemitério indígena. E agora estamos com a mostra indígena e hoje é motivo de celebração. A cultura que nasceu em Parintins conquistou o amazonense e ganha o mundo. Os turistas ficaram encantados. Esse casal mineiro aproveitou cada segundo da festa. Maravilhosa, espetacular, super organizada, linda, som de BH, né? Parabéns pra vocês. Eu perguntei a Raquel se ela já tinha escolhido um boi. Azul ou vermelho? Quem responde é o marido. Já escolheu. Azul. Azul estavam lindas. Laís é paulista e veio a Manaus a convite de uma amiga. Quando eu perguntei se ela estava gostando da festa, ouve a resposta dela. Meu, maravilhoso. Eu estou amando cada momento que eu estou aqui. Cada momento. É tudo muito diferente do que eu estou acostumada, mas eu estou amando. Amando. Isso é pitada pra voltar um dia? Com certeza, só preciso de um convite. Tá feito pro ano que vem em Paritins. Uhul! Paritins, ela já falou. O prefeito Davi Almeida afirmou que outros presentes, como este, deverão ser dados a Manaus a partir de hoje. O Natal já começou. As luzes da Ponta Negra já estão acesas. Amanhã nós vamos entregar pra população um túnel instagramável de 100 metros. Na próxima semana, o grande presépio. Na outra semana, a Árvore de Natal. Posteriormente, a grande balsa, né? Que fizemos, foi um sucesso no ano passado. Nós temos o FanFest da Copa do Mundo. Nós temos um grande réveillon com atração nacional. Então, nós estamos trabalhando, além desse evento, nós trabalhamos a cultura e o esporte. À meia-noite, os parabéns cantados pelo Prince do Caprichoso e Carlinhos do Boi. E a celebração teve muitos fogos de artifício. Parecia réveillon. O público aproveitou pra registrar o momento. Muito legal. É a primeira vez que eu participo. E mesmo depois da meia-noite, depois dos parabéns, a festa continuou. Lá no trio, Sebastião Júnior e Leonardo Castelo fazendo o povo sair do chão junto com a batucada. Olha o som da batucada. E a festa não tem hora pra acabar. Simbora. Olha o som da batucada.